Olá, visitante do canal Eletrônica JÁ. Nesta nossa videoaula, vamos falar um pouquinho sobre a geração do arco voltaico que acontece quando desligamos uma carga extremamente indutiva. Nesta nossa montagem, temos uma contatora DC e uma fonte de 24 volts. Essa contatora, internamente, possui uma bobina. Essa bobina representa uma carga indutiva. Quando a gente alimenta a bobina interna a essa contatora, ela gera um campo magnético que atrai o eixo dela, o eixo da contatora, fazendo com que a contatora atraque. Observem que, nesta montagem, o mais está indo direto e o menos depende do fechamento desses dois fios. A fonte já está ligada. O que acontece quando a gente fecha? Repara que, quando a gente fecha os fios, a contatora vai atracar. Ela atracou. E, quando a gente afasta, a contatora desliga. Só que, observem aqui, nesses contatos aqui, como ocorre a geração do arco voltaico. O interessante é que ele só aparece na hora do desligamento da contatora. Quando a gente liga a contatora, nada acontece. Quando a gente desliga, ocorre a geração do arco voltaico. Vamos entender como isso acontece? Vamos entender como isso acontece. Vamos entender como isso acontece. Eletricamente falando, o nosso circuito está assim. Uma fonte de 24 volts DC. A bobina da contatora, a 1 e a 2. E os nossos fios estão simulando uma chave. Promovendo a chegada do menos para operar a contatora. Já que o mais está direto. Quando a gente fecha os fios, o que acontece? O circuito elétrico fica fechado. E passa uma corrente. Do mais para o menos. Aqui eu estou falando no sentido convencional. Isso faz o que? Faz com que essa bobina gere um campo magnético. Fique carregada. E faça a contatora tracar. O problema acontece na hora do desligamento. Quando a gente vai afastando os fios. Para desligar. O que acontece? A gente tem que se lembrar que dentro da bobina. Na bobina. Foi criado um campo magnético. E. Qual é a regra geral na bobina? A corrente não pode variar. Instantaneamente. Dentro de uma bobina. Ou seja. Se eu tenho uma bobina. E por ela. Está passando. Uma corrente. Essa corrente aqui. Não consegue. Sumir de repente. Ou seja. Ela não consegue variar. Instantaneamente. Por que? Porque a bobina está carregada. Com energia. Através de que? Através de campo. Magnético. Esse campo magnético aqui. Então ela armazenou energia. Quando a gente abre essa chave. A fonte. Ela sai da jogada. E esse campo magnético. As linhas de campo magnético. Vão entrar em colapso. As linhas de campo magnético. Vão fazer assim. Quando elas entrarem em colapso. Elas vão se opor fortemente. A essa variação de corrente. Essa corrente. Estava descendo por aqui. Quando estava tudo funcionando. Quando abriu aqui. A bobina vai fazer com que essa corrente. Continue descendo. De qualquer forma. Pelo menos. Enquanto o campo magnético. Estivesse retraindo. Essa posição. Vai ser tão grande. Tão grande. Que vai gerar. Uma tensão muito alta aqui. Por que acontece. Essa geração. Dessa tensão alta. É só a gente entender o seguinte. Se eu estou dizendo. Que ela vai se opor. A variação de corrente. Nesse sentido aqui. Isso aqui é sentido convencional. Então no sentido real. Os elétrons estão. Subindo. Lembrando que o sentido real. É o contrário do sentido convencional. Se os elétrons estão subindo daqui para cá. Então essa região aqui. Vai se tornar uma região. Extremamente. Positiva. E aqui não é o menos da fonte. Então aqui tem um menos. Mais e menos. Isso aqui o que? Enquanto o campo magnético. Está se retraindo. Então entre esses dois pontos. Na hora que a gente vai abrindo a chave. Tem um potencial elétrico muito grande. Em função dessa energia. Que está armazenada no indutor. Isso aqui provoca a geração. Do arco voltaico. Só que existe uma forma de diminuir esse efeito. É usando o que a gente chama de diodo de roda livre. Funciona assim. É instalado em paralelo com a bobina. Um diodo da seguinte forma. Um anodo do cá todo para cá e um anodo para lá. Quando a gente fecha a chave. A corrente vai circular normalmente. Por que? Nesse instante aqui. Tem mais aqui. E menos aqui. Lembrando. Toda vez que o diodo. Tem mais no cá todo. E menos no anodo. Ele funciona como circuito. Aberto. Então ele não vai interferir no funcionamento do circuito. E o indutor vai ficar carregado normalmente. Só que quando a gente for abrindo a chave. Olha o que vai acontecer. O indutor está carregado. Então ele vai se opor. A variação dessa corrente aqui. Ele vai simplesmente bombar a corrente. De cima para baixo. Só que o diodo está bem aqui. Como o indutor está bombando a corrente de cima para baixo. A gente pode entender. Que nesse instante. Esse indutor. Ele está igualzinho o que? Está igualzinho a uma fonte desse jeito. Vocês concordam? Ele inverte. A polaridade dele. Para que? Para que consiga. Mandar a corrente. Nesse sentido. Toda fonte. Que está assim. Menos e mais. Ela não manda a corrente nesse sentido. Então. Para poder mandar para baixo. Esse aqui vira menos. Esse aqui vira mais. Na hora que a gente vai abrindo aqui. Então. Isso aqui não vai fazer assim no diodo. E toda vez que o diodo. Está polarizado desse jeito. É polarização direta. Ele se torna o circuito. Fechado. O que vai acontecer com essa corrente aqui. Ela vai fazer isso aqui. Ela vai se dissipar. Entre o indutor e o diodo. Evitando assim a geração do. Do arco voltaico. Vamos ver isso na prática. Aqui a gente vê que. Quando a gente opera ele. Quando a gente vai desoperando. Continua ocorrendo a geração do arco voltaico. Eu vou colocar um diodo bem aqui agora. Aqui é o catodo. O catodo vai onde? Vai no mais. No mais da fonte. E o anodo. Vai no A2. Beleza. Vamos testar. Observe que a contatura continua. Operando. Só que. Não é mais gerado. O arco voltaico. Quem gostou. Clique em gostei. Obrigado por assistir nosso canal. Quem quiser se inscreve. E até o próximo. Até o próximo. Obrigado.